e fala pessoal todos bem aí iniciando a semana com essa golden extrato do henrique eu não lembro o código do modelo depois eu pesquiso e no sábado ele trouxe ele foi buscar a guitarra na casa da pessoa que ele comprou e já trouxe para avaliar e a gente ficou mais ou menos uma hora mexendo nessa guitarra para entender o que é preciso fazer ou não e de cara ela já deu um setup surreal então às vezes a gente tem preconceito com instrumento barato e né não vale a pena ter preconceito em situação nenhuma as cordas ficaram super baixinhas está super confortável mas ainda tem uma série de coisas para fazer então tem que verificar elétrica os potenciômetros de tom estão muito estranhos a ponte está posicionada no lugar errado né e com isso eu quero dizer que ela está um pouco pra cima do que deveria então acorda que a visão está muito pra fora do braço e amizinho está muito pra dentro o que mais ajustar o noite ele está muito alto né a sobra de noite está muito alta está feio e eu acho que é isso ele quer que tire né a pessoa que foi que resolveu vender fez uns enxertos aqui com esmalte em algumas batidas não sei se vai dar pra ver aqui aqui ele quer que tire deixe na madeira pura então é bastante trabalho aí para essa última semana pré férias mas eu vou tentar fazer ele tá ciente já me deixou super confortável se não conseguir acabar então só pra vocês conhecerem o som chave está com mau contato percebem que o tom está fechado o tempo todo mesmo quando você abre ele está estranho o tom do braço não funciona o do meio está estranho ele dá um salto a ver o tom do mais a ver o tom do mais o tom do mais acho que eu não esqueci de falar nada dos processos que vão ter que ser feitos aqui prender o pino da correia, tá bem solto, vai ter que refazer aterramento, aterramento aqui tá feito com estanho todo exposto colocar mais uma mola, eu já coloquei aqui que ela veio só com duas e duas um ajuste máximo, não segura uma ponte encostada no tampo mas pelo valor que ele pagou, que foi ridículo ter um braço desses parece o braço de uma Ibanez é fantástico uma guitarra com esse acesso super ergonômico as goldens eram muito legais eu já pensei em pegar uma guitarra dessa algumas vezes e sempre fui adiando, adiando, adiando mas eu queria a Sunburst porque me lembra um pouco do Andy Timmons bom, é isso por hora vamos nos falando sobre essa menina se cuidem e até o próximo